Um arcuris maravilhoso Não aguento mais, não aguento mais Mais um dia de vídeo aqui no canal de modo carreira da vida real, rapaziada Mais uma vez aqui diretamente do treino Bousadia FC Acabamos agora o nosso último treino na sexta-feira porque domingo a gente tem jogo Bousadia FC contra a Sinergia, um dos times que mais tomou gol no campeonato Semana passada a gente jogou com um dos melhores ataques e agora um dos piores ataques E ainda pra piorar, uma das piores defesas, fechou? Então, mano, desculpa, mas é obrigação a gente ganhar esse jogo A gente joga em casa com a nossa torcida Então é isso, rapaziada, mais uma vez como vocês sabem Mostrar como foi nessa semana de treino, nosso último treino num resuminho bem rápido E já vamos direto pro dia de jogo, fechou? Então deixa o like, se inscreva, comenta muito sua opinião Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E coloca aí embaixo que você tá mais gostando dessa série, fechou? A gente não sabia, mas esse foi o último dia de treino do nosso técnico Eu vou explicar melhor pra vocês, rapaziada, daqui a pouco Mas fizemos alguns exercícios de troca de passe e também de finalização Nesse aí o pobrejo tava tocando, já partiu pra área E eu cabeceei sem chance nenhuma pro João, mano Que golaço, na moral E além disso, a gente também treinou cobrança de falta Inclusive, eu bati uma no jogo, vocês vão ver E além das cobranças de falta com a barreira ali dos bonequinhos Também treinamos um pouquinho de pênalti, que é sempre importante, né, rapaziada? Direto sai pênalti aí nos jogos Quando você menos espera, então a gente sempre tem que estar preparado Então bora pro dia do jogo Bom dia, rapaziada, mais um dia de jogo Acordamos cedo aqui, mano Esses jogos em casa, às 9 da manhã Mata o sono Pra falar a verdade, pra ser bem sincero mesmo Mata o sono Mas não tem problema Domingo, acordar cedo pra ir jogar E hoje garante mais 3 pontos O time que a gente vai jogar, que é o Sinergia Eles estão em penúltimo Em 10 jogos, eles só tem 1 vitória no campeonato Então, mano, pelo menos pra mim Hoje é obrigação demais ganhar, fechou? Só que acontece que a gente tá sem técnico Vou explicar pra vocês o que aconteceu mais ou menos no caminho Por alguns problemas estruturais do clube E ó, não é dinheiro, tá? Que muita gente comentou lá no Instagram que é dinheiro O nosso técnico teve que sair do time, mano É, aconteceu alguns problemas aí de relacionamento Pessoais, enfim Não vem ao caso aqui, mas ele acabou saindo Então agora o nosso técnico tá sendo nosso preparador físico E o Fernando, que é meio que o nosso diretor do tiro Até a gente conseguir achar um novo técnico Ou então seguir com eles Chegamos no campo, rapaziada E olha como é que tá, mano Um arco-íris Um arco-íris maravilhoso Isso é um sinal, hein, mano Sinal de que a gente vai ganhar hoje Olha Que coisa linda, mano Olha isso ali Começa aqui E vai lá até o final O cara da federação ali já falou Que não pode se transmitir do jogo Então normalmente as lives que a gente faz Já caiu por hoje E, mano, complementando o que eu tava falando do técnico, né Então vamos sair técnico Vamos ver o que vai acontecer Mas tá todo mundo convocado E o foco tem que ser aqui no jogo Então bora lá, ó A galera já tava toda no vestiário E vamos ver o que vai acontecer hoje, rapaziada Que tá um clima meio estranho Tá um clima estranho Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Eu posso só lance Ó Como? Nevou, viado Nevou, viado É, isso é verdade Também, eu concordo com você Os caras é boa, né Esses caras não dá, velho, meu irmão Nossa ficha aqui com os números, rapaziada Número de cada um, fotinho de cada um Nosso capita assinando as fichas É, vamos que vamos, vamos que vamos Mais um jogo Hoje é dia ou hoje, Nadia? Hoje é dia Hoje é dia? Hoje é dia, hoje é dia Tem gol seu, hein, tem gol seu Bora, bora, bora Não, quando eu falei não, joga com a rosa que vai te dar sorte Que pegou aquela faltadona lá no peito Para de querer mudar a cor do cara, viado Tá dando pra isso Deixa o cara jogar de verde, hein Bora, vai mostrar todo o talento e todo o amor que o brasileiro tem pelo futebol Certo, a gente sabe que é um time que foi formado, né Com uma ideia do Ed, que é a influência A gente tem aqui várias pessoas que vivem de vida social Que trabalham isso, trabalham forte isso Então eu acho que nada mais é tão importante quanto ganhar jogo É ganhar bem Carlos, dos dois lados com tranquilidade Felipe vai jogar do seu lado hoje Perfeito? E o trio da frente Henrique, Pobrecho e Ed Essa linha de três, quando a gente tá atacando, linha de três Quando a gente tá defendendo, vai ter que baixar um dos três Não importa quem seja, mas tem que baixar um dos três Bora, rapaziada, pro aquecimento Depois a gente volta, se troca e vamos pro jogo Já já chega a hora, bora Subimos pro aquecimento, jogo 9 horas da manhã Na nossa casa E mano, muito importante computar hoje Porque a gente vem de uma derrota muito dura De 6x2 pra um dos líderes da competição Só que como eu falei pra vocês O clima não tava muito legal, mano A gente não tava se entendendo demais E vocês vão ver o que aconteceu no jogo E infelizmente eu saí com uma lesão Só que isso também foi o de menos, né Porque tudo deu errado nesse dia pra gente, rapaziada Vocês vão ver agora Bora, família Trocado, pronto pro jogo É isso, três pontos hoje Rapaziada, rapidinho Se você quer uma camisa igual essa do Real Madrid Ou de qualquer time europeu e brasileiro Vai no site da LSFootGers Que mano, se você é fã do Ousadia Você vai curtir todas as camisas que tem lá, fechou? Então antes de acabar esse vídeo Entra lá no site Ou depois Garante a sua camisa com o cupom de desconto do canal Canal do Rick Fechou? É muito fácil de mexer E é isso Aproveita o vídeo aí E não esquece sua pica Times em campo Ousadia é de azul E o Sinergia é de branco Mas por que de branco? Eles estavam de azul também Mas o uniforme era igualzinho o nosso Então o que aconteceu? O juiz obrigou eles a virarem o uniforme do avesso, mano Pra jogar de branco E o número mais ou menos aparecendo ali, tá? Ou seja Várzea total esse time aí dos caras E vocês vão entender o porquê mais na frente do vídeo Então bora pra cima Tentar essa vitória Os três pontos que é muito importante E é nóis Vamos, Henrique! Vamos, amor! Vai, Henrique! Vamos! Que bola, vamos! Boa, Helbert Uff Dale, dale! Não desiste, caralho! Não vou gritar Porra Cara, você que no outro jogo que a gente jogou O que que deu, Henrique? Eu tava trabalhando Que belo! Ele era perigua Não pode ir rápido Eu sou gar disagiado Ele era para oOS Clá, irmã Cura, chura! Fiu! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Ai, ai, ai Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida! Cala, mano, vocês estão todo mundo morto, hein? Vamos! Tira! Volta! Volta! Ai! Vai! Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Jogando, olha, eu vou falar. Tá louco! Que passa? Vê tu aqui, vê tu aqui! Tranquilo, hein? Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Tira! Que bola, vamos, Filipinha! Bora! Olha o Henrique, olha o Henrique! Porra! Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Bora! Não desiste! Bora, bora! Vamos! Calma, calma! 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 Vocês estão zoando, cara! Não é possível! Não acredita! Não acredita, hein, galera? Foi um passo cagado. Acho que ficou a virilha. Boa! Boa! Tira, tira Vai, Rick, vai, Rick Ó as costas, ó as costas, Rick Vamos, amor Vai, vida Boa Boa, boa Vamos, amor Vamos, caralho Chega, ele É, rapaziada E nesse lance foi aonde eu machuquei o meu joelho Ele já tinha tentado pisar uma vez, não conseguiu Tentou a segunda e aí meu pé ficou preso no chão E porque ele ficou preso Eu fiz uma força excessiva no joelho, na perna, né E acabou tendo um estiramento no ligamento colateral medial Eu até tentei voltar pro jogo, mas não deu, mano Na primeira jogada que eu recebi a bola, que foi essa aí Tentei fazer o cruzamento E ali eu já senti o joelho meio bamba E já percebi que, mano, não ia dar Fiquei muito assustado Porque eu tenho já um histórico de duas lesões em joelho Nos dois joelhos E acabou que eu saí do jogo, mano Rapaziada, saí lesionada do jogo Eu acho que eu zuei o joelho de novo Pela terceira vez Ó, me dói Me dói tudo aqui Quando eu dobro E é isso Quem me acompanha aí há tempo no canal Sabe que eu já zuei o direito Ano passado eu zuei o esquerdo E vou fazer os exames Mas se dessa vez zoar de novo Eu nem sei se eu volto Porque eu não aguento mais Não aguento mais Jogar me faz muito bem Mas ficar assim Não dá Então Desculpa aí não acabar o vídeo Com os lances do jogo Vamos! Vamos! É isso aí, pô! É isso aí, pô! É isso aí, pô! E depois eu fui acompanhar o jogo No banco de reserva Já sem poder jogar E nesse momento o jogo Já tava 2x2 A gente tinha tomado 2x0 Fez o 2x1 E depois empatou Ai, caralho Que juiz! Meu irmão Tá difícil, rapaziada Escantei, escantei Uma bola na outra Vem lá A bola saiu total O árbitro olhando Falou que não saiu Sim, agora? Área Ai, mais baixo Tu vai no gol, caralho Porra! Perde o escanteio, meu irmão Pra fazer isso Quem não cobra é na área Deu um murro, mano Pegou na... Acho que foi no árbitro Pegou, se ele não fosse assim Tinha pegado de cheiro, viado Na cara, viado É o goleiro? Sim Pega a bola, pega a bola Ei, ia! Ia! Vai, 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 vai Valor 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 Final de vídeo, então, rapaziada A gente acabou empatando Mas só pra tranquilizar vocês Eu fiz os exames hoje Ressonância magnética E passei com um médico também E a princípio Não é nada tão grave Mano, não vou ter que fazer cirurgia Não romper nenhum tipo de ligamento Como eu tava muito assustado Mas, basicamente Eu vou ter que ficar Entre 4 a 6 semanas Fora dos jogos dosadinha Vou perder 3 jogos dosadinha Mas mesmo assim Vou tá gravando tudo lá pra vocês Fechou? Então é isso Obrigado, senhor Que não aconteceu nada De mais grave E se você curtiu Deixa o like Se inscreva Comenta muito sua opinião E compartilha esse vídeo Com todo mundo Pra você seguir vendo os vídeos Aqui dosadinha no canal Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou E eu fui